E a 55ª Operação Ronda Agro do Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu cerca de 73 mil litros de produtos entre vinhos coloniais, vinagres e outras bebidas alcoólicas em situação irregular. O valor do prejuízo para os infratores é de quase um milhão de reais. A ação aconteceu no município de Pinheiro Preto, em Santa Catarina, e teve como objetivo combater uma rede criminosa de produção, distribuição e comercialização do vinho fraudado, principalmente perto de datas festivas, como a gente está agora, Natal e Ano Novo. Ao todo, foram fiscalizados três estabelecimentos produtores de vinho e derivados da uva e do vinho, além de dois estabelecimentos que serviam como depósito para os produtos irregulares. Na operação, as equipes também conseguiram flagrar a produção clandestina de vinagre colonial em um galpão nas dependências das vinícolas fiscalizadas, bem como a colocação de rótulos irregulares em vinhos e outras bebidas. Porque isso acontecia no fundo destes depósitos. Na ação foram emitidos seis autos de infração e 19 termos de apreensão, além da colheita de amostras para a inspeção. A operação do Programa de Vigilância de Defesa Agropecuária das Fronteiras Internacionais foi realizada em desobramento. A 39ª Operação Ronda Agro, que foi feita em junho deste ano, quando também foram apreendidas bebidas irregulares. 41 mil litros da denominação vinho colonial.